É o Franklin Vem chegando pra brincar Está crescendo Basta olhar Todos os amigos vêm Pra poder brincar também É o Franklin Ele vem brincando É o Franklin Ele está chegando É o Franklin Franklin e Sam Franklin sabia os números contar e os sapatos amarrar Ele sabia andar de bicicleta e subir numa árvore Ele sabia que não era mais um bebê Mas um dia, Franklin ficou preocupado Que seus amigos pudessem pensar que ele parecesse um Seis, sete, oito Nossa, essa foi por pouco Você quase aterrissou na areia movediça Agora sua vez, Franklin Vamos, sai um seis Me tira da floresta Ah, nada pode me deter agora Não tenha tanta certeza disso, Franklin Oh, não, neném Por aí, não Por que ela não está dormindo? Eu não sei Algum de vocês viu o ursinho da Beatriz? Agora eu entendo Vamos pessoal, vamos ajudá-lo a encontrar o ursinho Eu encontrei Graças a Deus Obrigado, William Tudo bem, filha Agora vamos dormir Ela não dorme sem o ursinho É mesmo? Os bebês e seus bichinhos de pelúcia É, sim Você tem sido um bom amigo, Sam Mas só os bebês dormem com brinquedos de pelúcia E eu não sou mais um bebê Eu sei que não vai ser fácil pra você Mas não precisará dormir sozinho Você pode dormir ao lado do Douradinho O Douradinho vai ficar de olho em você, Sam E eu estarei dormindo logo ali Acho que não há muito a falar Exceto Boa noite Boa noite, Douradinho Até amanhã cedo Zé? Oh, sim Está difícil pra você dormir? Pra mim também Se você não contar pra ninguém Eu também não conto Boa noite, Sam Pessoal O quê? Meus pais disseram que podemos acampar no meu quintal esta noite Puxa vida, mal posso esperar Eu não durmo na minha barraca há muito tempo Não precisa trazer barraca Temos uma grande o bastante pra todos nós Que legal Isso será divertido Nós todos dormindo na mesma barraca Que bom Que bom Temos mais berinjelas do que podemos comer Então fico contente se levar algumas, Senhora Rata Estou contente de poder ajudar Ops O que é isso tudo, Franklin? Você está de mudança É que eu vou acampar Espero que ainda tenha lugar aí pra levar uma surpresinha que eu fiz pra você dividir com seus amigos O que é? Sonhos de cerejas Sonhos de cerejas? Eu tiraria qualquer coisa pra ter um lugar pra isso Você e seus amigos vão muito longe? Não, não muito longe É do lado da casa da senhora Então é melhor ficar de olho nos seus sonhos Eu vi ursos por lá Eu também vi E um deles adora sonhos Aqui está Obrigado Puxa vida, Franklin Olha quanta coisa precisa carregar Acho que você precisa de ajuda Puxa, obrigado Legal Ah, deixa que eu levo meu travesseiro, coelho Tá tudo bem, Franklin Eu já peguei Acho que precisa levar um carrinho Tudo bem Não me importo de levar algumas coisas É uma tartaruguinha de sorte, Franklin Ah, com certeza Nós vamos acampar Nós vamos acampar Nós não temos medo Nós vamos acampar Pronto, deve estar bom Nós já podemos entrar Venham, vamos pegar nossas coisas Ei, o que tem nesse saco? Não, não olhem dentro Ah, desculpe, raposa É que... Minha mãe fez um lanchinho especial Para nos fazer uma surpresa depois O que é? É o meu tipo de surpresa favorita? Bom, Franklin O que é? É, o que a sua mãe fez? Vê se abre logo Ah, não podemos comer a surpresa ainda Temos que esperar até que todos estejam acomodados na barraca Ótimo Vamos, pessoal Vamos Rápido Não se preocupe, Sam Eu te tiro daí loguinho Tudo bem, Franklin Estamos todos prontos É, e o meu estômago também Tá legal Mas eu quero todo mundo de olhos fechados E nada de espiar, tá bom? Estão fechados Eu não tô vendo nada Tá certo Eu já tô pronto Por favor Que seja alguma coisa com cobertura bem gostosa Eu ainda estou de olho em vocês Ah Berinjelas? 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 Que tipo de lanchinho surpresa é esse? É E nem estão com cobertura gostosa Eu não sei o que aconteceu, gente Eu peguei o saco errado Então quem está com o saco da surpresa? Franklin! Franklin! Franklin, a senhora rata está te chamando O que ela tem nas mãos? Franklin, estou com uma coisa sua Nós misturamos os sacos Obrigado, senhora rata Mas onde está o saco de sonhos? Aqui está Ah, o saco está cheio de miscoito Eu sei Não se preocupe Os sonhos estão no fundo Eu pensei em aumentar a sua surpresinha O que tem aí, Franklin? O que ela está te dando? Por favor, senhora rata Por favor, esconda o Sam E por favor, não diga nada Por favor Está bem Eu pego depois Ei, pessoal A senhora rata estava com isso E ela acrescentou biscoitos com pedacinhos de chocolate Oh, puxa Obrigado, senhora rata Obrigado Obrigado, senhora rata Não precisa agradecer Obrigado, senhora rata Por nada, Franklin E quando ele seguiu as pegadas até perto do rio Tudo o que restou foi sua sombra Uh, que medo Foi uma boa história, Rus Ah, bom, agora acho melhor levar as suas berinjelas de volta para a senhora rata Agora, depois de uma história dessas, que dá medo Não sei por que esperou até anoitecer Tudo bem Eu estou com a minha lanterna e é logo ali Ei, Franklin Se encontrarmos sua sombra amanhã cedo, posso pendurá-la na parede do meu quarto? E se eles descobrirem que ainda preciso do Sam, eles vão pensar que eu ainda sou um bebê Oh, entendo Será que seus amigos achariam que eu sou um bebê? A senhora? Por que pensariam isso? Esta é a Kitty Eu a tenho desde os cinco anos É mesmo? Aham E depois de todos esses anos, ainda preciso dela Precisa? Mas a senhora já é adulta Oh, sim Mas como muitos adultos, guardem certos brinquedos Eu até falo com você às vezes, não é, Kitty? Vale a pena ficar com alguns brinquedos especiais da infância, Franklin Ah, eu vou ficar com o Sam, senhora rata Só que não enquanto meus amigos estiverem olhando Tudo está perfeito, Sam Eles estão dormindo Ei, vocês também dormem com bichinhos de pelúcia? É bom Sim, é, mais ou menos Ah, eu não consigo dormir sem o meu cinzento Ah, eu tenho pesadelo, senão tiveram dentuço comigo Puxa, pessoal, eu tentei esconder o Sam de vocês o dia todo Por que não me contaram? Você não perguntou pra nós? Sam, você pode ficar aí um pouquinho? Eu preciso fazer uma coisa, tá bom? As frutinhas de Franklin Franklin sabia os números contar e os sapatos amarrar Ele gostava de frutinhas e de todos os tipos também Mas um dia, Franklin aprendeu que as melhores frutinhas são as que a gente divide com os outros Ai, urso, aqui não tem frutinhas suficientes pra uma torta E eu não tenho o suficiente nem pra uma fatia de torta Talvez a gente encontre mais frutinhas do outro lado Acho que não Eu fiquei procurando por muito tempo e só encontrei isto No ano passado eu teria colhido isto em dez minutos E no ano passado eu comia isto em dez segundos Urso, vamos levá-las pra minha casa e ver se temos o suficiente pra mamãe fazer uma torta Ou se não tiver, talvez ela faça outra coisa Tchau, pessoal Tchau! Até depois! Vamos pegar um atalho mais curto por aqui Tá bom Este parece um atalho mais longo, urso Talvez não seja um atalho tão curto quanto eu pensava Ei, urso, tá vendo o mesmo que eu? Frutinhas Um milhão delas Hum, que delícia Não se esqueça, urso Estamos enchendo os cestos e não a barriga É, tem tantas frutinhas que eu posso encher os dois ao mesmo tempo E o melhor é que ninguém sabe disso É o nosso próprio lote de frutinhas Quer dizer, este parece ser mesmo, urso Vamos voltar aqui amanhã cedo e pegar mais É, muito mais E não conte pra ninguém sobre isso Puxa, quantos passarinhos O que será que estão fazendo? Eu sei o que eles estão fazendo Estão comendo nossas frutinhas Xô 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 Xô, vou embora Não é justo, isso é nosso Ei, pegue suas próprias frutinhas Vão pegar suas próprias frutinhas Nunca vamos pegar frutinhas se tivermos que ficar espantando os passarinhos, Franklin Isso não é justo, esse é nosso lote de frutinhas Ei, Xô, vou embora Xô Vão embora Xô, vão buscar suas próprias frutinhas Ah, não podemos cuidar de todo esse lote Ele é muito grande Ei, já sei o que podemos fazer É, já sei o que podemos fazer Nenhum passarinho à vista Temos o nosso lote de frutinhas de novo Bom, elas podem ficar aqui enquanto vamos empinar pipa Podemos pegar as frutinhas depois E ainda temos todo o lote só para nós Vamos, urso Ei, que som é esse? Eu também ouvi Está vindo de lá, vamos ver o que é, pessoal Esperem, eu vejo para você Segura minha pipa, coelho Acho melhor eu ir com ele Segura para mim Ei, espera aí, gente Eu também vou Olha só, coelho De inundar Como é que eu vou conseguir controlar três pipas Rápido, urso Porque esses nós são sempre difíceis de desatar Especialmente quando estamos com pressa Ah, o que aconteceu? Eu estava tentando empinar três pipas de uma vez só Desculpa Desculpe Por que está levando garfos e facas no seu casco, Franklin? Ah, eu... eu achei É, eles estavam amarrados nos arbustos E por que alguém faria uma bobagem dessas? Puxa, essa é mesmo uma boa pergunta Não é, urso? É, muito boa Acho que a minha mãe ficaria feliz com isso No jogo dela estão faltando algumas colheres e garfos Para mim já chega de empinar pipas Vamos para o playground Espere Onde estão nossas pipas? Lá em cima Uau, essa foi por pouco, urso É, nossas pipas podiam ter quebrado Estou falando do nosso lote de frutinhas Se eles o encontrassem, nós não ficaríamos com todas as cerejas E aí, pessoal? O que é aquilo? Aquilo o quê? Uma coisa brilhante Eu não estou vendo nada Me deixa lá em cima da próxima vez Quero ver o que é Está vindo de novo? É, eu estou vendo também Está vindo da floresta São as bandejas de tortas Talvez sejam relâmpagos Mas não tem nuvens no céu É, e além disso, os relâmpagos não são assim Eu acho melhor a gente ir para casa Só por precaução É, eu também Desculpe, gambá Eu não entendi A casa deles fica para o outro lado Vamos, eu quero ver o que é aquela coisa piscando Puxa, Franklin Estamos assustando os passarinhos do nosso lote É verdade Mas estamos atraindo todo mundo para cá Oi, pessoal Rápido, esconde isso O que está carregando? E essas bandejas de tortas, para que são? Hã? Tortas? Primeiro foram os garfos e facas E agora bandejas? O que está acontecendo? Talvez alguém esteja fazendo um piquenique Vamos dar uma boa olhada, gambá Talvez a gente encontre outras coisas Oh, não Estão chegando mais perto Mais cedo ou mais tarde Eles encontrarão nosso lote de frutinhas É melhor começarmos a pegar Mais rápido, urso Franklin? Urso! Se esconde! Não se preocupe Eles não viram a gente Ei, gente O que estão fazendo? Com quem eles estão falando? Ai, com a gente Ei, pessoal Aqui Acho que eles não viram a gente Como? Dá para ver por que eles não responderam Acho que alguém lançou um feitiço neles e viraram papelão O que será? Nossa Veja essas frutinhas Tem milhões delas Gostosa? Ei, elas foram nossas frutinhas Elas são nossas Mas que frutinhas? Quais? Todas elas Esta aqui não E aquela também não Xô Vão encontrar suas próprias frutinhas Ei, volta aqui Sai! Não é justo São nossas Acho que eles gostam de frutinhas também Eles podem achar seu próprio lote de frutinhas Mas este aqui é nosso Lá vai ele Vejam, filhotes O passarinho não estava pegando frutinhas para ele Puxa, uma frutinha não é o suficiente para quatro boquinhas Especialmente para quatro boquinhas famintas Imagina quantas bocas famintas deve haver por aí Parece que são muitas Puxa, urso Nós somos apenas duas bocas E nós tentamos ficar com todo o lote só para nós E há frutinhas suficientes para nós dividirmos Isto é muito mais divertido que ficar com dor de estômago de tanto comer frutinhas Não é mesmo, Franklin? É sim, urso Puxa vida Mas que apetite eles têm Veja se seus filhotes estão comendo Acho que ela está dizendo obrigada pelas frutinhas De nada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí